Copa do Mundo. As 12 cidades que vão receber o Mundial vão ter hospedagens alternativas para receber os turistas. É o caso de Marco Antônio Botelho, de Brasília, que está com a casa pronta. A casa fica perto da região central e dos principais pontos turísticos de Brasília e pode acomodar um turista com conforto. Essa é a sala de estar, que está conectada com um pequeno jardim, que a pessoa também poderá fazer uso dela. Aqui a gente tem também uma cozinha, que o hóspede vai poder usar para receber o café da manhã dele. Uma sala de jantar também vai estar disponível, que é essa aqui. Bem, agora a gente vai aqui para a parte superior da casa, onde fica o quarto, que vai participar do programa. Aqui eu tenho uma sala de televisão, que também vai estar disponível ao hóspede. E aqui fica o quarto. O economista já hospedou turistas em casa e decidiu se inscrever em um programa do governo do Distrito Federal para receber visitantes que vão assistir aos jogos da Copa. Eu acho que é uma oportunidade bastante única, né? Porque você vai estar literalmente convivendo de uma forma extremamente próxima daquela cultura onde você está. O Ministério do Turismo está dando apoio a iniciativas para aumentar, durante a Copa do Mundo, a oferta de albergues e móveis para aluguel e acampamentos públicos temporários, por exemplo. Essas alternativas são usadas em várias cidades do mundo para oferecer mais acomodações durante a realização de grandes eventos. Em Brasília, foi criado um site que reúne mais de 300 ofertas de hospedagem num sistema conhecido como cama e café. A residência do economista Marco está lá. Para os visitantes que forem à cidade-sede assistir a jogos da Copa, as hospedagens alternativas podem ser uma opção mais barata. Além disso, elas vão atender aqueles turistas que, eventualmente, não consigam vaga nos hotéis tradicionais. Por trás disso está a questão de atender ao turista, de ofertar, inclusive, acomodações de um nível bom a um preço mais razoável, porque tem cliente de todos os preços.